Oi gente, bom dia! Hoje vou mostrar pra vocês um arranjo com a Rosa, com a Flores, a parceria. Vou deixar lá na descrição do vídeo o site da Elite Flores, o Zap de Ana Carolina. A promoção ainda continua, viu gente? Aproveite pra fazer a sua compra das suas formas. A promoção ainda continua, né? E temos que aproveitar essas ocasiões pra fazer aquela compra tão desejada. Vamos lá? Aqui vamos tirar, eu vou deixar esse molde lá no meu face, viu? Vou colocar aqui, ó. No todo, ó. Tá vendo? Pronto. E agora, ó como ficou. Não sei se não dá pra ver. Agora vamos recortar aqui. Qualquer pedacinho de aveia dá pra fazer. Aqui eu já deixo pra outra coisa. Vamos recortar aqui, ó. E agora, ó. E agora, ó. essa branca, você vai fazer desse jeito, agora vamos fazer uma dessa mesma aí, agora na cor azul, você vai riscar novamente, do mesmo jeito, agora a branca a gente vai fazer um detalhe que eu vou ensinar pra vocês neste instante, o diferencial vai ser a branca, a branca que vai ser o diferencial do arranjo. Azul, eu vou recortar e volto com vocês, porque é a mesma forma que eu recortei a branca, duas recortadas, agora a branca a gente vai fazer esse detalhe, deixa eu cortar ela mais pra cá. A branca a gente, vamos fazer um detalhe nela, ó, você vai pegar ela aqui, ó, dobrar assim, ó, ó, dobrar a pontinha dela assim, certinha aqui, ó, dobra a primeira ponta, segura assim, ó, tá vendo? Vê se tá certinha a ponta e vem e faz isso, ó, aqui em cima, ó, e tira, tá vendo? Ela vai ficar desse jeito, ó. Ó, vou fazer de novo. Junta aqui a ponta, tá vendo essa ponta, ó, e vem aqui em cima e corta assim um pedaço, ó, ó, e ela vai ficar assim. Junta novamente, eu vou fazer ela assim, que é pra você entender direitinho. Ó, junta aí, agora vem aqui, ó, acerta a pontinha pra não ficar topo, ó, e vem e tira um pedaço, ó, tá vendo? Junta novamente, ó, tira um pedaço. Se ficou curto, eu já fiz na intenção mesmo, você vem de novo, ó, agora cuidado pra não cortar a mais. Ó, tá vendo? Já ficou igual as outras. Junta a ponta, tá vendo? Sempre acertando a ponta, porque se você não acertar a ponta, quando você cortar vai ficar torta. Ó, vem aqui, ó, ó, e tira. Tá vendo? Todas elas você vai fazer isso. Da branca, da azul não. Se você quiser, faz no azul também, mas eu acho que uma só fica, ó, e fica toda desse jeito. Eu vou deixar o molde lá. Aí você só recortou aqui e faz isso na hora. Vamos lá frisar. Se você tiver a biju também, pode fazer aqui, ó, na biju. Pode fazer na carmela e na rosa conjugada, se você quiser. E faz só essa, assim. Aí fica a critério. Vem aqui agora, bota aqui na palma da mão, ó, e faz assim. Só a ponta, não deixa ela ficar muito fechada, não. Só assim, só pra ela ficar assim, ó. Tá vendo? Ó. A outra mesma coisa. Tá vendo? Ela fica linda, ela fica desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Que a branca vai ressair. Já pensou o vermelho. Era pra fazer vermelho, só que eu não tinha o caquerinho vermelho. E aí ia ficar desproporcional. O caquerinho azul e o arranjo vermelho. Ia ficar estranho. Pronto. Faz só assim, ó. Só aqui, ó. Faz que vai juntar seus dedos aqui, ó. Se você tiver um boleador, é bom. É porque eu não tenho um boleador. Ó. Fica assim. Tá vendo? Que agora você vai colocar aqui, ó, e ver certinho. Aí agora vamos passar pra parte do miolo. O miolo é um branco, um pedaço branco, e um azul. O branco tem 15 e o azul tem 17, porque o azul tem que ficar maior que o branco. Eu vou deixar na descrição lá. O branco 15 e o azul 17, mas eu vou deixar escrito tudo lá na descrição. Aí você vem aqui, ó, e vai fazendo isso, ó. Ó. E você vai puxando assim, ó. E vai fazendo tudo assim, ó. Tá vendo? Todos os... Todos os dois pedaços você vai fazer isso. Eu vou fazer e volto com vocês, pro vídeo não ficar muito longo. Viu? Ó, mas é esse aqui, ó. A largura aqui é 17 de comprimento e 2,5 de largura. 17 de comprimento, eu vou deixar tudo na descrição. Você vai fazer isso, ó. Ele vai repolhar. E esse é 2 de largura e 15 de comprimento. Ó. Quando eu repolhar, você vira assim, ó. Pra ele ficar em pézinho. Pronto. Tá vendo? Ó. Vira assim, que é pra ele ficar assim, em pézinho. Agora a folha, vamos fazer assim, ó. Pedacinho assim, ó. Eu vou deixar tudo lá no face. Ó. Só um pedacinho de EVA. Aqui é uma forma de você aproveitar, gente, aqueles restos de EVA. Pedacinho de EVA. Tá vendo? Ó. Você vem aqui e coloca aqui dentro. Tá vendo? Dentro da sanduícheira. E agora você vai fazer assim, ó. Como se fosse rasgar, ó. Agora cuidado pra não rasgar mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Aí ela ficou meio torta assim, você vem aqui e coloca dentro e faz isso, ó. Só une assim, ó. Tá vendo? E ela fica assim, ó. Coloca aqui dentro. E vem aqui, ó. Na lateral, ó. Tá vendo? Como se vai rasgar. No final aqui, você... Se tiver em EVA, você vem e faz isso, ó. Puxa. Que é pra fazer o... O pezinho da folha. Só isso. Aí agora vamos pegar aqui o arame capala. Meu deleite, já acabou. Só um pedacinho. Pronto. Um pouquinho a cola. E vem pra sorar aqui, ó. Ó, tá vendo? Gente, eu peço desculpa aí que eu coloquei um vídeo ontem e eu removi rapidamente. Foi porque eu não sei o que tá acontecendo. Eu coloquei dois vídeos meu e não... E teve direitos autorais. Não teve zoado. O primeiro teve. O segundo não teve zoado. Não teve som e não tava... E daí não tava gerando receita. E eu tirei rapidamente e recoloquei de novo. Aqui eu vou pegar um arame galvanizado. Eu já dobrei aqui a ponta. Aí agora vamos pegar aqui essa parte branca. Tá vendo? Passa cola. Ó. E vamos agora enrolando. Se você ver algum barulho, é o vizinho aqui que tá construindo aqui. Aí tá... Tá vendo a zoadinha dele ali. Ó, você vem enrolando, ó. Você vai enrolando certinho. Pra aqui embaixo, fica certinho aqui, ó. Tá vendo? Pra aqui embaixo, fica certinho. Vamos pegar a parte azul e fazer a mesma cor. Ó, a emenda com a emenda, tá vendo? Tá? Quando você terminar, não tá passando da emenda. Tá feito o trabalho. Olha a altura. E vem, ó, enrolando. Ó, e vai enrolando todinho. Tá vendo como ela já tá ficando repolhadinha? Eu vou dar aqui no meu dedo, mas não tem problema não. Ó como ela vai levantar, ó. Tá vendo? Tudo repolhadinha. Você vai enrolando aqui, puxando essa de cima, pra não colar. Não deitar e colar. Ô, gente, eu tô devendo os beijinhos aí, mas é porque tô sem tempo pra anotar. Ó. Tá vendo? Você pega aqui a azul. Ó. Passa também na branca. Primeiro você vai colocar a branca. Ó. Vem aqui com a branca. Tá vendo? Se você quiser só assim, já tá bonita, ó. E agora vem centralizando. Tá vendo? Ó. Centraliza. Tá vendo? E ó, e cola. Tá vendo como ficou? Ó. Bem bonita ela, né? Já passou ela vermelha. Eu não fiz ela vermelha, porque eu não tinha o caquerinho vermelho. Mas ela vermelha deve ficar linda. Ó. Agora vamos pegar aqui a fita floral. Eu não vou colocar a sécula, mas se você quiser, pode colocar. Vem aqui, coloca as folhinhas que a gente já fez aqui. E aí. Rápida, fácil, gasta pouco e fica linda. Se você fizer um arranjo cheinho dela, com bastante flor dela, fica linda. Você pode fazer com bastante flor e faz o tamanho que você quiser. Aqui as outras, tá vendo? Olha, as prontas. Aqui agora vamos armar. Esse daqui eu coloquei o arame, esse recosido, ó. Eu coloquei esse recosido, ó. Pra ficar mais fácil pra eu manusear. Agora, como esse é o caule, aí eu já coloquei o 18, pra ficar mais firme. Aí você pega aqui, ó. Tá vendo? A menor. E vem só isso. O armar é... Fica sempre a gosto. Né? Junta duas. Tá vendo? Tá vendo? Aí você vira aqui, ó. Pra cá. E vira. Essa folha já vai pra cá. E essa você vai dobrar ela. Se você quisesse assim com três, já ficaria bonito, ó. Colocar aqui dentro. Assim, gente. Esses aladinhos assim pequenos. Niquizianos, casamento. Pra enfeitar a mesa fica muito lindo. E é bem procurado. Assim, também faz de fenados. Mas agora o dia das mães também vende pra caramba, porque tem escolas, tem igreja, tem pessoas que tem várias pessoas pra dar, pra presentear, né? Aí não quer dar um melhor a um e um menorzinho a outro, né? Aí opta por dar tudo igual. Então, esses pequenos vendem pra caramba. Porque sempre a pessoa procura o mais baratinho, mas que dê possibilidade de dar toda a família. Ó. E ele ficou desse jeito. E gente, um arranjo desse, laranja ou vermelho, deve ficar lindo. E agora vamos acrescentar as folhinhas aqui, ó, pra encher. Ó. Você vai colocar quatro aqui, pra fazer o pezinho. Eu costumo colocar elas logo assim, ó. E depois a gente só enrolando. Eu acho mais prático do que você colocar em um e uma. Mas isso fica a critério, viu? Tá vendo? Ó. Agora você vem assim, abrindo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu venho fazendo isso, ó. Pronto. Nosso arranjo tá pronto. Eu vou colocar ali no gesso e volto com vocês. Coloquei aqui o gesso. Já cortei as borrachinhas. Foi o resto dessas... Desses EVA. Você aproveita também. Depois só é... Ó. Colocar aqui, ó. Pronto. Acabou o arranjo. Aí depois você vem com a cola tenaz e coloca aqui. Fica bonitinho, ó. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado. O arranjo simples. Mas bem bonito, ó. Interessante isso aqui. Eu vou deixar o molde lá no meu face. Tanto da folha... Da flor... Como da folha. E até o próximo, viu? Que Deus abençoe a todos. E aí... E aí... E aí...